Bom, eu vou fazer aqui o tutorial de um mod de caneta pra treinar principalmente, né? Porque é um mod meio grandinho, daí ele é melhor pra treinar do que você fazer OpenSpinner. Então pra fazer esse mod você vai precisar de duas dessas lapiseiras pra borracha de lapiseira, né? Vai precisar de duas delas, aqui, duas dessas canetinhas da Fabricastel, que são muito comuns e fáceis de encontrar, né? Você só vai usar a tampinha nesse caso. Duas dessas pecinhas metálicas, que são normalmente a parte de trás de uma caneta, né? Dois pedaços de borracha, que são dessa própria lapiseira, e duas borrachinhas de outras canetas aí. Que normalmente se usa pra fazer mod, né? Então beleza. Então, pra começar, você vai tirar das duas lapiseiras, borracha de lapiseira, você vai tirar essa parte de dentro aqui. Vai ter uma mola aqui e tal. Você vai tirar essa parte e vai cortar. Não importa muito onde você corta, só corta e pega um desse pedaço aqui, mais ou menos dessa parte aqui, pega um pedaço dela e o resto pode jogar fora. Daqui aqui você vai ter esses dois tubos pretos vazios, né? Que são das duas lapiseiras. Pegue só as tampinhas. E você vai ter aquela parte que você cortou. Essa parte que você cortou, ela vai ser a parte do encaixe, né? Então você pode passar um pouco de fita de durex, pra ela ficar mais justa. Então daí você vai pegar... Presta atenção, você vai pegar na parte de trás da lapiseira, não a parte da frente aqui. Aqui seria a ponta lapiseira, você vai pegar na parte de trás, vai colocar, vai pegar a outra e vai simplesmente por ali. Esse já tem um encaixe, tá? Beleza. Daí pra dar um pouco mais de peso nas bordas, eu bolei um jeito pra fazer aqui que deu certo. Então a primeira coisa vai ser colocar as borrachas. Os dois lados. Só que mesmo assim não vai dar um peso muito bom, vai ficar muito leve. Ela não fica muito bom pra praticar ainda. Então daí eu bolei um jeito de colocar mais peso ainda. Você vai fazer o quê? Você vai pegar uma das tampinhas, das canetinhas. Vai colocar a borracha. É a borracha da lapiseira. Você vai colocar lá dentro. Pode dar uma socada nela lá. Daí, você vai pegar a pontinha prateada e vai colocar aqui dentro também. Ela encaixa justinho, então ela não vai sair, tá? Se ela estiver saindo por algum motivo, é melhor passar um gurex aqui, que daí ela fica firme aqui dentro. Beleza. Faz a mesma coisa com a outra. Você vai ter as duas assim. E agora é só pegar e encaixar aqui. Muito simples, muito fácil. Viu? Como vocês podem perceber, é um mod bem grande. Bem grande mesmo. E ele é melhor pra prática do pen-spin, assim, vamos dizer. Pra praticar as manobras. Ele é um mod com movimentos bem lentos. E ele tem uma espessura bem grande. Então, por isso, fica mais fácil na hora de treinar. Espero que vocês tenham gostado aí. Esse é o mod que eu criei pra treino. Então, beleza. Falou.